E aí E aí E aí E aí Não me engano a hora dessa que deve ser, velho Alô Pra mim trabalhar hoje? Ah não dá não, velho Hoje não vou pro trabalho não Ah, porque não, pô Ah, mandar embora? Ah é, amanhã chega aí pra nós conversar então Porque não vai dar pra mim ir hoje Oxi Rapaz Rapaziada encarregada me ligando, hoje eu vou me trabalhar Vou tomar meu goró Hoje eu não vou pro trabalho, aprendi com o Thierry Que agora fi, pra mim pro trabalho Muito difícil, tava aqui em casa de boa Suave, tô numa gelada Aí ó, que eu tava escutando Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó que eu tava escutando Thierry, hoje eu não vou pro trabalho Hoje eu não vou pro trabalho Alcoolismo é doença e eu vou ter Já que eu vou pegar a testada agora Trabalhar nunca mais fi Então minha rapaziada, hoje eu comecei O vídeo diferente, hoje eu vou fazer um vídeo reagindo Ao novo CD de Thierry, cara Que CD é esse? Então, aqui quem fala é Emerson E você está no canal Emerson Islay Roda a vinheta e vamos a O vídeo, hoje eu não vou pro trabalho Hoje eu não vou pro trabalho Não vou não fi Nossa rapaziada Que CD é esse de Thierry aí Muito bom, que repertório é esse Com certeza, cara, se você clicou nesse vídeo É porque você está curtindo de montão Esse CD de Thierry Rapaziada, nós sabemos que Thierry é um dos Grandes cantor e compositor Pra você que não sabe, Thierry é um dos maiores compositores Do Brasil, ele tem música aí na voz de Pabllo, Simone Simaria, Gustavo Lima Wesley Safadão, entre outros cantores Mas nós também sabemos que tem algumas músicas De Thierry aí, que já emplacou e fez Vários sucessos, como a música Casado e Namorando Solteiro, que pra mim é uma música Muito top, aquela coreografia dela É demais, eu estou casado e namorando solteiro Casado e namorando solteiro, cara Assim, eu vou deixar essa música aqui pra nós escutar Um pouco também, porque essa música fez parte da História de Thierry, foi uma música que fez Muito sucesso em todo o Brasil Então eu vou deixar aqui um pouco dessa música aqui pra vocês Ouvirem, então vamos lá Pois é, rapaziada Essa música é muito top E também tem outras músicas, teve a música Quebraia Rochaco, participação de Pabllo Que fez um grande sucesso também Entre outras músicas aí que você já deve ter escutado Mas não sabe que é de Thierry Música Um dos melhores é o CD do Thierry E o CD contém 15 faixas São 100% de músicas românticas E 100% de músicas autoriais E assim, dentro desse repertório Tem algumas músicas que vem me chamando a atenção E uma música em especial é a música Tudo Ok Cara Essa música é demais A música é uma bagunça assim, cara É uma bagunça, mas uma bagunça De que a música é boa Até comentando com alguns seguidores lá no meu grupo no Whatsapp E a gente tava tentando distinguir Claro que significa isso e isso porque a música é demais Que é mais ou menos assim, ó Tá tudo normal, tá tudo ok Atual já foi amante, amante agora aí Mas agora tem outros assim e tal Não, velho, essa música é demais Eu vou deixar um pouco dessa música aqui pra vocês verem E se Thierry estiver vendo esse vídeo Eu gostaria que ele comentasse aí Porque também a galera quer assim Quer entender mais essa música Mas a música é muito top, cara E eu vou deixar essa música aqui pra vocês verem Então vamos lá ver a música Pois é, rapaziada Essa música aí mesmo pra mim É uma das melhores do CD Mas a outra melhor das melhores da melhores ainda Eu vou falar mais adiante Porque essa outra aí que eu vou falar Certeza você já deve ter ouvido Ainda no CD tem a participação mais que especial Do embaixador Gustavo Lima Nossa, muito bom nós ver nossos cantores de Arrocha Fazendo participação com os cantores sertanejos Ainda mais Gustavo Lima que nós sabemos Que é um dos grandes cantores aí do Brasil Então vamos ver lá essa música de Gustavo Lima Junto com Thierry Porque Thierry estourou nesse CD Então vamos lá Rapaziada, muito bom, né? Thierry tá de parabéns, cara E a outra música que me chamou bastante a atenção Não só minha De todo o Brasil Se você curte o Arrocha mesmo Você já deve ter ouvido essa música Se eu vira cracudo Rapaz Essa música é muito top Tem um cantor aí que canta essa música E eu fico assim, velho Fico muito dando risada Que eu sou muito fã desse cara Já falei aqui diversas vezes E quem me acompanha mesmo sabe Que é turma do cangaceiro Já vi ele cantando essa música também É assim, cara Se eu vira cracudo Canga demais, cara Então eu vou deixar essa música aqui pra vocês Porque essa música é muito top, cara Eu acho que é uma das melhores aí E essa música pra mim já é a música do verão Até que tem umas pessoas que falam Que a votação mesmo da música de verão Pra mim tinha que vir a pública aí Pra todo mundo votar E se todo mundo votasse Com certeza a música cracudo Seria a música do verão Então vamos lá ver essa música Porque essa música é muito boa Então vamos lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo Pois é, rapaziada Que música é essa? Thierry é dono de um talento incrível Eu fico encantado, cara Quando a pessoa tem um talento E assim, Thierry é dono de um talento Que, velho Não dá pra explicar o talento desse cara Porque as letras dele Depois de você escutar a música 10 milhões de vezes Você não vai entender Você não vai saber entender, não Você não vai saber cantar a música, cara Porque a música tem uma letra assim Que a letra gruda mesmo E essa música cracuda Aquelas músicas viciantes Aquelas músicas chiclete Que grudas, sabe? Então Essa música aí é uma daquelas Porque assim CD muito top E assim Tem algumas outras músicas também Que vem chamando bastante atenção E eu vou deixar essas outras músicas aqui Pra vocês ouvirem Vocês que não viram o CD ainda Eu também vou deixar o link Na descrição, como eu falei Pra vocês passarem lá E poder conferir também As outras músicas Mas eu vou deixar aqui Um pouquinho das outras também Porque, velho Muito bom Então vamos lá ver as outras músicas Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamo Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Acho melhor você não magoa ela Acho melhor você respeitar É frágil coração de espelho dela E quem quebra são sete anos Pois é, rapaziada Pipoca esse CD, viu? Porque Tcherry, cara Que CD é esse? E assim também, rapaziada Tem outra música também Que eu gosto demais É assim É meu HB20 2015 Completão com ar condicionado Não sei se o começo dela é assim Mas é assim A música é em cima disso E a música é muito boa também E eu vou deixar essa música aqui pra vocês Vamos lá Com seu HB20 2015 Completão com ar condicionado Direção Perdoe seu bem triste Que te ama Me tira do... Pois é, rapaziada Tcherry é demais, cara Rapaz Eu fico encantado mesmo, velho De verdade Como é que o cara tem tanto talento assim Tcherry, você tá de parabéns, cara A única coisa que eu posso falar É que você tá de parabéns A outra música eu falei Ô, Tiffany Nossa, Tcherry canta demais Não vou pro trabalho Hoje eu não vou pro trabalho O alcoolismo é doença E eu botei atestado Hoje eu não vou pro trabalho Hoje eu não vou pro trabalho O alcoolismo é doença E eu botei atestado Em todo o Brasil É um CD muito top Eu confesso pra vocês Assim que esse verão Já tem a cara do Tcherry Quando fala de matéria de arrocha Eu venho logo na minha cabeça Tcherry Porque é um CD que tá sendo Muito tocado E todos os cantores aí de arrocha Já incluíram em seu repertório Porque o CD tá muito top Então você que não viu Eu peço pra vocês que vá aqui na descrição E vejam o CD Porque vale a pena mesmo escutar E deixe seu comentário aí também Pra ver o que foi que vocês acharam também Porque velho, Tcherry é demais Então rapaziada Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tcherry